Então se preparem aí galera, se preparem que agora chegou a hora hein, agora é a hora que o filho chora e a mãe não ouve É a hora que todo mundo tava esperando hein cara É, faça suas apostas aí galera Black Belt contra Blue Belt Pra quem tem alguma dúvida aí, os dois são o mesmo peso tá, foi pesado tá, tudo confirmado já É o mesmo peso, a diferença tá aí só na faixa Galera lembrando aqui que a luta vai ser de 10 minutos hein cara O tempo de faixa preta Tempo de faixa preta e outra também, a regra é do faixa preta hein galera Então o Mikael aí, já tá bem treinado aí na faixa, rolando desde quando foi aceito o desafio com as faixas pretas aí Pra tá bem, tá bem já familiarizado já com rola de faixa preta E agora galera, agora é a hora hein Agora não tem mais plano de correr Vai começar a luta aqui Não pisca galera, não perca Valendo Os dois se estudando bem É o momento da luta hein Os dois começam se estudando bastante Os dois chamam junto Isso, o Mikael já conseguiu ali, bater na lateral do Ronald Ronald fazendo muito bem a pegada ali, a de meia Isso, muito justo né cara O Mikael Galvão aí O Ronald já tá tentando fazer a lapela dele De meia Isso, colocando bastante pressão ali o Mikael Segura, segura, segura Segura, segura Nossa cara Mikael já Realmente o moleque é sinistro cara Foi pras costas do Ronald ali Ronald teve que rebolar pra sair dessa posição hein cara Conseguiu girar até o final ali Então vocês podem ver que o nível do moleque é muito alto né cara Ó Continuando a luta, começou ali de guarda fechada O Leandro ali, trabalhando um pouco ali né cara Com calma né véi É sempre bem calculado né cara Não pode Fazer movimentos assim que Então uma luta de 10 minutos Sempre é bem trabalhada É o verdadeiro xadrez mesmo né cara Não pode errar O Mikael de guarda fechada ali ó Leandro com a base boa Tá estudando bem agora pra fazer a posição dele Até o momento o Mikael ganhando aí por duas vantagens Subiu Conseguiu Conseguiu uma boa pegada ali ó Conseguiu derrubar o Ronald Mas o Ronald subiu forte Isso ali fazendo a pegada forte ali O Mikael com a guarda muito forte né cara Bastante ofensiva Então o Ronald não pode vacilar ali em nenhum minuto né Lembrando um detalhe também né O Leandro já tá acostumado a lutar 10 minutos Isso O Mikael Não sei se ele vai tá nessa sequência De ataque Os 10 minutos de luta A não ser que ele finalize antes Chegou no triângulo Agora conseguiu passar Tô com bastante pressão ali agora Mas ó Mikael conseguiu reverter ali Mikael defendeu bem Isso agora colocando pressão O Leandro já começa a dar pressão de novo Nossa Bastante forte ali os dois né cara A luta Caminha no empate Duas vantagens pra cada um Agora ó Com esses ataques aí ó O Leandro conseguiu Empatar a luta né cara 2x2 agora de vantagem E a luta vai ser Vai ser Vai acabar sendo resolvida Nos últimos minutos né mestre Acredito que sim também É o que eu tô falando O Leandro tá acostumado a lutar 10 minutos Que é o tempo de luta dele O Mikael já não sei Se ele aguenta os 10 minutos Fazendo esse tanto de ataque Que ele tá fazendo É porque querendo ou não É desgasta bastante né Demais Tem que tá preparado ó Leandro conseguiu furar de novo Posso tá errado Mas eu acho que já começou A cansar as pernas do Mikael Agora o Mikael ali Atacando ali cara Vai conseguir raspar hein O Mikael consegue fazer a raspagem Conseguiu raspar Excelente raspagem cara Realmente é um moleque Muito forte né cara Muito forte mesmo Agora sim 2x0 E duas vantagens Contra 0 pontos Do Leandro E duas vantagens Agora quem tem que correr atrás É o Leandro Boa raspagem também Do Leandro Conseguiu devolver ali ó É o que eu tô falando Pra mim o Mikael já começou A alcançar as pernas Pegou uma posição besta aí De raspagem Aí o Leandro já começa A dar ritmo na luta Fazendo bastante postura ali Ó o Leandro O Mikael também Que só tá acompanhando ele ali Faltando 4 minutos de luta 4 minutos galera Tem que tá com condicionamento Muito forte aí Pra aguentar esse ritmo aí De ataque e defesa Todo o tempo né Não para E continua muito forte Lembrando que todos os dois atletas São de Manaus Aí ó o Leandro Começou a botar ritmo Conseguiu bater ali na lateral Mas o Mikael tem as pernas muito fortes Não deu pra ele ter ganhado uma vantagem ali mesmo? Acredito que pra mim era também Mas não deu O Mikael consegue colocar na espetada agora E agora sim Faltando agora 2 minutos e 50 Tudo empatado Agora os mínimos detalhes Que vão dar o vencedor da luta Ó o Leandro já tá atacando o pé Já saiu no pé ali Ó forte O Mikael tá tentando defender Ganha 2 pontos Já sai no braço Vai finalizar hein cara Armlock ali bem justo ali Saiu no braço perfeito ele Nossa cara Mas o Leandro tá atacando Tá defendendo bem a posição Quebrou Nossa Quebrou o braço do Leandro velho Nossa O momento ali Forte cara Acho que acabou quebrando o braço do Leandro ali No Armlock Tava muito encaixado Muito justo Nossa Uma salva de palmas aí galera Porque Parabéns ao atleta O Leandro aí Que teve a coragem de lutar né mano Pô Que nem qualquer um que ia aceitar Uma luta assim Nossa mano Mano Ficou assim Bem feio mesmo O braço dele Muito forte Mas é Que nem eu falei desde o começo né Não ia ser nenhuma surpresa Se o Mikael ganhasse Porque é um moleque Fora da curva né Moleque muito bom de jiu-jitsu Aí forte E Acabou comprovando aí que Que o inferno é azul né cara Que nem você Lá na Copa pode Então É Agora o Mikael ali no meio ali esperando né cara O árbitro E vamos torcer pra não ter sido nada grave Com o Leandro né cara Eu acredito Eu acredito que não tenha Quebrado Acredito Que tenha deslocado É galera Pra todo mundo que falou que ia ser um desrespeito Desrespeito Que é só colocar o menino pra passar vergonha Que o faixa preta ia humilhar o faixa azul aqui Tá aí né cara A faixa É igual a gente falou no começo É só um detalhe aí Que tava diferenciando os dois O Mikael Treina desde os três anos de idade aí Desde criança Bebê Já tava no tatame rolando já E pegou a faixa azul agora E Muito forte né cara E técnica Treina o dia inteiro com faixa preta Então mano Foi uma luta aí de dois guerreiros aí Que Um tinha que sair derrotado da história né Infelizmente A gente não acabou Como a gente esperava De É Ser por pontos né Ou sei lá Empatado O máximo que a gente pensou foi É Acabar com Foi uma vitória de pontos né Mas ali ó O árbitro agora vai levantar o braço do Mikael Mano Agora segura esse moleque velho Vai ganhar um mundo velho Vai ganhar um mundo É como eu falo É Muitas Já vi muito atleta competir Muito Cara de ponta Mas parava pelo meio do caminho Espero que ele continue Moleque é um talento Espero que ele continue E alcance mais objetivos E sucesso na vida dele E agora o árbitro vai levantar o braço do Mikael ali No centro do tatame Parabéns aí pro moleque Que realmente É galera Moleque é fora da curva Fora da curva E atleta competir maar Sei um talento Jeza Eu 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 er